Sobre a formação específica, portanto, fiz-a durante o confinamento, portanto, recorri a workshops online, a informação que eu obtendo, portanto, nas redes sociais e nos fóruns, que recordo-me bem porque foi aquela que mais me marcou, que foi a Senas a Pedal, portanto, que é uma escola de condução de bicicletas em Lisboa, em que durante três tardes tive formação sobre andar de bicicleta na cidade, em conjunto com os peões e em conjunto com os carros. Além desta, portanto, desta formação procurei também fazer passeios, já que vão surgindo já com o desconfinamento, portanto, feitos por câmaras municipais, associações, por exemplo, temos a Mubi, que é das mais conhecidas. Depois foi a ganhar a confiança de vir com a bicicleta, portanto, para o trabalho, em que aqui, durante o fim de semana, pedi a ajuda de alguns amigos que já andavam de bicicleta e viemos aqui duas ou três manhãs, portanto, para ver o caminho, para explorar quais seriam as opções, qual seria o mais seguro, até porque durante o fim de semana existe mais trânsito nesta zona. Depois foi toda uma preparação a nível de equipamento, portanto, não só com a bicicleta, portanto, eu não tenho garagem e moro num segundo andar e tenho que levar a bicicleta para cima, portanto, foi ver qual era a melhor opção, qual era a melhor bicicleta, o espaço que tenho em casa disponível, porque não é dobrável, e então, tenho uma bicicleta de roda 20 com o quadro normal, tenho um rack, portanto, atrás, onde eu tenho uma mochila de cada lado, onde trago o portátil, onde trago a minha comida, onde trago a minha muda de roupa e depois toda a parte do vestuário, portanto, que, pelo que me apercebi, é essencial que ser visto, portanto, eu uso um colete, uso, além da iluminação da bicicleta, uso uma iluminação atrás, uso capacete, uso luvas, óculos e, basicamente, foi esta a formação que tive até hoje, agora, é continuação, portanto, é o continuar todos os dias, como sendo uma aprendizagem nova, portanto, partilhar o espaço com carros e piores.